Pararara Tamo de volta Marcos Uxua Eita Marcos Uxua Marcos Uxua jogou pra roda O jogo tá acabando Arritino Juniors 1x0 Gol do Claudio Com isso o Jack Stewart vai ganhando O duelo contra Nick Laudo Aliás o Nick Laudo nem tá jogando no segundo tempo Nick Laudo já saiu Vamos lá Errou Tiro de meta Ficcaxu Joga só caralho Joga só caralho Não conseguimos vai chegar Mas o Pikachu é bom Joga só caralho O Pikachu O Pikachu, o Pikachu foi votado para a seleção brasileira há muito tempo. O Pikachu, joga pra caralho, você não vai te criticando. Marco touchou, caiu, deu falta, deu falta. Sempre matou muito o jogador, o Jardel, eu lembro que o Jardel, o Jardel era um baiado, o Jardel, o Jardel, o Jardel foi pro Porto, virou Deus lá no Porto. O Jardel, 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 eu lembro que ele estava na Nação de Almarja. O Moraes, o Moraes, o Baixo, o Baixo, o Baixo da Carta, o Caio Social, isso é uma merda, não é isso, não é isso. Tudo paralisado, o Shoa caiu. O Léo Lima, o Léo Lima, o Léo Lima. O que acontece? Aí não tem moleque, aí o moleque, eu tava nas associação civil no dia que tava xingando moleque, eu virei pro Thiago e falei assim, olha só, olha o seguinte, tá xingando o horário, tá? Olha pro banco, o que vai botar no lugar dele? Fala pra mim! Pô caralho! Pô que foi um porra, rapaz! Vai se eu puder, velho, eu tirei a beijinha! É nem uma coisa que eu falo! Dá o teu minuto pro final da partida! Tá 1x0, vamos ver o que vai acontecer! Tá fuchou, aí de novo o Luiz Fernando pega! Deu pênalti! Ele deu pênalti em cima do Claudio, o jogo tá paralisado! Eu vou fazer o seguinte, vamos pro break rápido, daqui a pouco voltamos, aí o bicho vai pegar!